O Céu Samurim, nós vamos iniciar esse bloco com mais uma pergunta de telespectador. Como compatibilizar hoje a integração latino-americana com as instituições regionais de cada país que formam o Lerco Sul e os países latino-americanos? Bem, é uma boa pergunta, porque, na verdade, o próprio processo de integração da América do Sul e da América Latina se passa em velocidades diferentes. Nós temos o Mercosul, que é um processo mais avançado, uma união aduaneira. Nós temos a Unasul, que é um tratado que ainda tem que ser aprovado pelos congressos, mas que está a caminho disso e que se baseia em uma área de livre comércio, se baseia em projetos de integração física, mas que tem também um forte componente energético e também de defesa e de consertação política. E temos mais amplamente, digamos, a América Latina e Caribe como um todo, para o qual o único instrumento que havia era o Grupo do Rio, que nunca foi objeto de um tratado sequer. E agora, com a realização em Sauípe, no fim do ano, da primeira cúpula, pasmem, primeira cúpula de países da América Latina e Caribe em 200 anos de vida independente, pelo menos para os da América Latina, nós estamos, aos poucos, também criando um processo para que os países da América Latina e Caribe tenham uma interrupção, um diálogo, inclusive para que os vários processos de integração possam se dialogar um com o outro. Para quem acompanha superficialmente a política externa, ou seja, para o cidadão comum, a sensação que a gente tem é de que essa situação da América Latina, de certa forma, surpreendeu o Brasil brasileiro, porque o Lula é um presidente de esquerda, vários países elegeram presidente de esquerda e, de repente, uma relação que era tranquila começou a ficar muito perturbada, tumultuada, crise com a Bolívia, crise com o Equador. Como é que o senhor explica isso? O que aconteceu para essa turbulência toda? Turbulência e tumulto é como você sair de um cemitério, onde é tudo tranquilo, e ir para uma escola de samba, já que nós estamos perto do Carnaval. Então, há turbulência, há dificuldades, há diálogo, às vezes pode haver até estredências, o samba pode desafinar aqui ou ali, atravessar aqui ou ali, mas o fato é que há uma interação muitíssimo maior do que havia. Eu pego o exemplo do Brasil, exclusivamente, porque eu tenho os dados mais fortes em relação ao Brasil. O Brasil, há seis anos atrás, as exportações para a América Latina e Caribe, para a América do Sul, eram cerca de 12% total, hoje são 20%, sendo que desses 20, quase tudo é manufatura, os investimentos do Brasil, do Peru, na Argentina, muito, na Venezuela. Então, agora, é claro que você tem uma interação maior, você também pode ter problemas, pode ter atritos, isso é normal. O outro aspecto é que a América do Sul tem mudanças, são mudanças importantes. Como o Brasil foi uma mudança muito importante, mas, de alguma maneira, como o Brasil, digamos, tinha uma institucionalidade democrática mais bem estabelecida, essa transição se deu de maneira mais suave. Em outros países, ela se deu com maior, para usar a sua palavra, com maior turbulência. Mas eu acho que é um processo que reflete essas mudanças sociais que são necessárias. A região precisa de maior igualdade, os países têm que se sentir mais, digamos assim, donos dos seus respectivos narizes, e o Brasil tem que compreender isso. O Brasil não pode ter uma política de, como foi a teoria, nós gostamos do Roosevelt, o mesmo Roosevelt que o Obama gosta. Boa vizinhança, nós não gostamos de carregar um, como é que se diz, um porrete. Mas a tradição da diplomacia brasileira é essa, de tratar os vizinhos com um porrete, não é? Eu tinha poucos problemas porque havia pouca relação. Se você pegasse, vamos até mais longe atrás, qual era a nossa relação aqui com a América do Sul? Eu me lembro quando a gente estava negociando Mercosul, era 5, 6% do nosso comércio, ou você tem hoje muito mais. Por que que houve uma diferença tão grande de tratamento em relação ao Evo Morales, que botou tropa, botou exército dentro das refinarias brasileiras, de uma estatal brasileira, e do presidente do Equador, Rafael Correia, que o Brasil chamou o embaixador e fez... Por que que houve essa diferença? Por que que você gostou mais, Eliane? Eu não gostei de menos dois, eu só estou perguntando. Isso parece aquela história, quando eu era criança, que contava uma mulher descabelada, com uma faca na mão, passava devagarinho manteiga no pão. A gente põe ênfase no que a gente quer. Olha, a reação do Brasil foi a defesa do interesse brasileiro da maneira mais correta que, a meu ver, e na visão do presidente Lula, poderia ser feita. Eu acho que, digamos, com a Bolívia, nós temos uma excelente relação, muito boa relação. Nunca faltou uma molécula de gás no Brasil, nenhuma molécula de gás, quando você sabe que esse é um problema aqui na Europa, agora no inverno, foi gravíssimo. Nós conseguimos contornar todos os problemas. As tropas foram retiradas em uma semana ou dez dias. Eu fui à Bolívia para pedir que isso acontecesse e isso ocorreu. No caso do Equador, eu não gosto de falar muito sobre águas passadas, porque a relação está calma e tranquila. Mas havia alguns problemas que podem ser sérios, inclusive a ideia de um default em relação ao CCR, o governo de crédito recíproco da LAD, que é o que garante, inclusive, a política de empréstimo. Pesou um pouco a vaidade do presidente Lula, que tinha conversado com ele dois ou três dias antes e ele não disse nada? Pesou isso? Porque a gente, nos bastidores, soube que pesou. Olha, você sabe mais dos bastidores do que eu. Ministro, às vezes é um sentimento de que o Brasil, com as suas políticas de integração, que favoreceu o seu próprio interesse, entre outros, as suas multinacionais, a Petrobras e algumas companhias de construção. Qual a sua resposta a essas críticas? Eu preciso dar resposta a isso, porque você conversa com os presidentes desse país, todos legitimamente eleitos, mais de direito ou mais de esquerda, todos legitimamente eleitos, e todos eles dizem claramente, publicamente, não só para nós, mas dizem publicamente, que querem mais investimentos brasileiros. A presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, diz isso, o presidente Alain do Peru diz isso, o presidente Chávez diz isso, ele até brinca. Eu, às vezes, não gosto muito aqui do capitalismo da Venezuela, mas eu gosto muito dos capitalistas brasileiros. Então, eu acho que essa percepção está mais na cabeça da mídia, baseada em paradigmas passados do que propriamente. Não gosto das condições, aparentemente. As coisas evoluem. Você tem que, às vezes, é uma coisa natural que você renegocie algum contrato que foi mais antigo. São coisas que tem que ir, são coisas que ocorrem. Ministro, o presidente Hugo Chávez conseguiu finalmente aprovar uma mudança na Constituição da Venezuela para que possa se candidatar à reeleição indefinidamente. Quantas vezes quiser. O presidente Uribe, na Colômbia, que não tem a mesma posição de esquerda do Chávez, tem uma posição liberal, mas a direita também tem pretensões a concorrer a um terceiro mandato. Não podemos estar caminhando aí para uma situação, assim, esquisita de perpetuação de chefes políticos no poder? Olha, eu acho que isso aí, nós não podemos passar um julgamento nem fazer generalizações. Eu acho que, em primeiro lugar, o referendo agora foi realizado democraticamente. A própria oposição reconheceu o resultado. Não houve incidentes graves. O presidente Roosevelt, de quem eu acabei de falar, foi eleito quatro vezes nos Estados Unidos. E ninguém dizia que os Estados Unidos não eram uma democracia. Mas depois acabaram com isso exatamente por causa dele. Eu sei, mas enfim, acabaram. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte... Combatindo o Brasil por causa do bote de Medeiros, se eu não me engano, lá no Rio Grande do Sul. Pois é, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, você não pode dizer com isso que se é melhor ou pior para o país, cada um terá seu julgamento. Eu tenho o meu, partidos políticos no Brasil têm o seu. Qual o seu? O país pode ter o seu julgamento do que é melhor para o sistema político. Mas você não pode, a priori, dizer que é antidemocrático, uma coisa que foi votada pelo povo. É importante o seguinte, o importante nisso é o seguinte, é que a democracia tem dois elementos, tem vários elementos, mas dois importantes. Naturalmente, a vontade da maioria prevalece, mas que o direito da minoria também tem que ser respeitado. É isso que nós temos dito e é isso que nós temos trabalhado para que aconteça. O próprio caso da Bolívia, por exemplo, o que o presidente sempre disse? Vamos trabalhar, o presidente Lula, vamos trabalhar para que seja respeitado o mandato que tem indiscutivelmente o presidente Evo Morales, mas vamos trabalhar também para que haja diálogo com a oposição. Outro preceito da democracia é a alternância de poder. Pois é, mas nós citamos o caso do Roosevelt, nós poderemos citar casos de parlamentaristas onde os primeiros ministros, que têm o mesmo poder que tem os presidentes, não têm talvez a poupa, mas eles têm o poder o mesmo ou mais e eles podem ficar eternamente. A primeira ministra, Margaret Thatcher, ficou quantos anos? Dez anos, você que é britânico, sabe lá. O primeiro-ministro, Tony Blair, ficou quanto tempo? Não sei. Então, eu acho que você julgar... Você está comparando épocas diferentes e sistemas de governo diferentes, né? Parlamentarismo com presidencialismo. Ministro, isso cria uma dificuldade no mundo com a região, a saúde do ministro. Eu acho que o julgamento que eu faria... Tudo que eu estou entendendo para o senhor, isso não é uma questão de princípio. Eu não acho que se possa dizer, não se possa dizer que não é democrático o governo, se o povo devidamente informado e devidamente consciente votou de uma determinada maneira. Se é o melhor, se é o mais saudável, eu posso ter a minha opinião, mas eu não posso dizer que é necessário. Há muitas práticas que ocorrem também na democracia e que não são, na minha opinião, muito saudáveis. O serviço amplo do poder econômico, por exemplo, em muitos países também não é uma prática saudável. Então, eu acho que o senhor não pode singularizar e deve ser corrigido. Eu não posso singularizar um aspecto e dizer que o país não é democrático. Foi votado regularmente, democraticamente. Se eu acho que é o melhor sistema ou não, é outra questão. O Reimundo quer fazer uma pergunta. Se a Venezuela não atrapalha, como do ponto de vista político, atrapalha do ponto de vista econômico. Estou pensando se a prática de nacionalizações, expropriações, se encaixa na política econômica do Mercosul. Não vai ter problemas na hora de negociar com outros blocos, por exemplo? Olha, vamos, como dizem, ditado anglo-saxão, vamos atravessar essa ponte quando nós chegarmos lá. Na realidade... É conveniente, o Brasil tem um parceiro econômico desse tipo. Não, eu acho que a Venezuela é vizinha do Brasil. O Brasil tem relações boas e que prosperam cada vez mais com a Venezuela. Nós podemos, inclusive, contribuir para o desenvolvimento industrial e agrícola da Venezuela, coisa que nunca ocorreu no passado. Quer dizer, a Venezuela, quando eram produtores exclusivamente de petróleo, que teve, inclusive, durante muito tempo, governos de, digamos, sobre os quais, pelo menos, pesaram dúvidas. Eu não posso me pronunciar, porque eu não gosto de pronunciar sobre a política de outros países. Não era uma preocupação internacional. Agora passa a ser. Eu acho que é um direito haver nacionalizações, desde que sejam respeitadas as regras. Com o Brasil, nós não tivemos problema. As empresas brasileiras estão bem, estão prosperando e estão, talvez, porque elas atenderam a condições que outras empresas que estavam acostumadas a terem lucros exorbitantes, não tenham feito. Falar em empresas brasileiras e Itaipu, hein? Essa polêmica aí com o Paraguai, com relação às tarifas de Itaipu, o pagamento de... Como é que está essa situação? Olha, nós tivemos uma reunião há cerca de três semanas atrás. Mas, fizemos algumas, demos indicações de algumas coisas que talvez nós pudéssemos fazer. Eu acho que o Paraguai vai continuar reivindicando algumas outras coisas. Nós temos que estudar e discutir tudo isso como bons sócios. Nós estamos ligados por Itaipu, queiramos ou não. Não adianta hoje pensar, ah, se nós tivéssemos feito dessa maneira, ah, se nós tivéssemos feito daquela outra maneira. Itaipu não teria existido se não fosse investimento brasileiro. Não existe também, se não tiver água, metade da qual pertence ao Paraguai, ali naquele lugar. Então, nós temos que trabalhar como bons sócios e encontrar soluções pragmáticas que atendam ao interesse dos países. A situação mudou tanto que a gente tem na Argentina, mas... Eu me lembro que logo depois do advento da democracia no Brasil, muita gente reclamava que as coisas demoravam mais para acontecer. Demoram, porque a democracia é assim. Exige diálogo, exige discussão e no plano internacional não é diferente. Ministro, já que demora tanto, o senhor acha que essa decisão do referendo na Venezuela vai pressionar o Congresso brasileiro a favor ou contra a votação rápida da entrada do país no Mercosul? Um e dois. Há condições políticas para o Congresso brasileiro rever o acordo de Itaipu? Bom, são duas perguntas bem diferentes, né? E com relação à primeira, primeiro, eu acho que o Congresso brasileiro não deve ser pressionado nem por nada, nem por ninguém. Nem pelo Executivo, nem por eventos na Venezuela. Não, mas eu estou respondendo a sua pergunta. Não, eu estou respondendo a sua pergunta. Eu acho que o Congresso brasileiro vai decidir soberanamente sobre uma questão que é relativamente simples, na minha opinião. Interessa ao Brasil ter a Venezuela dentro do Mercosul? Interessa? Ao Brasil, expandir as suas relações econômicas. Interessa o Brasil, inclusive, ter alguma capacidade de influência sobre a Venezuela, que teve no passado o próprio referendo revocatório. Você acompanhou isso, o Brasil acompanhou de perto, né? Agora não foi preciso, mas em outras ocasiões pode vir a ser, esperemos que não. Para o próprio diálogo internacional da Venezuela, o Brasil em geral tem contribuído. Passou o capite. Então, Brasil, é mais fácil e é mais provável que você possa exercer essa influência, que é positiva do ponto de vista do nosso interesse, tendo a Venezuela no Mercosul, do que tendo a Venezuela isolada. Primeiro que eu não acredito em isolamento, não é uma boa política. E o país é nosso vizinho, temos que cooperar com ele. E está num processo de mudança social que tem muitos aspectos positivos que a gente tem que reconhecer. O Raymond perguntou, está para ser aprovado, vai ser aprovado, qual é a tendência? Eu creio que sim, eu creio que será aprovado, vamos ver. O senhor tem uma reunião com o presidente do Senado, o Senado faz pouco, não, que tratou sobre esse tema. O presidente do Senado já disse, publicamente, que tem medidas que... Não vai obstruir, mas não disse que vai... Sim, mas vamos ver, é uma votação, é livre, o Congresso brasileiro é soberano. Evidentemente, nós tentaremos persuadi-lo daquilo que nós acreditamos que é o certo, mas ele se pronunciará ao final soberanamente. Nós vamos ter que fazer mais um intervalo e voltamos daqui a pouco com o ministro Celso Amorim.